Vamos para o próximo veículo. Esta é uma S10 2016, aqui segundo o proprietário, o veículo está com estepe sem uso, aí novíssimo, proteção na pintura, essa S10 nunca foi batida, pastilhas de freios nova, teto aí zerado, carro e não fumante, ele diz que parcela o veículo, está aberto a negociação, quilometragem do veículo 68 mil e 900 quilômetros, daí S10 2016 para você no canal diesel.